Que importância teve para ti esse gol que foi anotado no último jogo para o Havaí? A gente já sabe a importância de ter vencido Palmeiras, né? Mas para ti, seu primeiro gol como profissional no Havaí? Cara, primeiro eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu adolei. O cara que vem me dando oportunidade sempre, sempre, ele vem conversando comigo. Então, a felicidade é enorme, cara. No momento do gol, eu não sabia o que eu fazia, se eu corria, se eu agradecia a Deus. Eu não tinha reação nenhuma, eu só sabia correr para frente. Mas foi muito importante pelo momento que a equipe está e muito feliz pelo gol. Agora teve alguém que te deu um passe bem açucarado ali, cara. Ah, com certeza. O Maurinho é um cara que vem trabalhando muito forte também. Teve oportunidade, foi muito bem e, graças a Deus, ele encontrou um passe perfeito para mim, sair cada cara do gol. Chegou e falou assim para ele, pô, tem que dividir o bicho contigo? Ah, não. Ele falou, chegou no vestiário, só se nem agradeceu. Pô, eu agradeci isso no momento do jogo, mas ele, ah, estava quente, eu nem vi. Mas ali ele é brincadeiro ali, mas não, pode dividir não, tem que dividir não. Ô, Lourenço, antes de terminar o primeiro tempo, o Adinei já te colocou para fazer o trabalho de aquecimento. O que é que ele convenceu contigo naquele momento? O que é que passou na tua cabeça com a possibilidade de entrar no jogo daquele contra o Palmeiras? Sim, eu estava tranquilo, cara. Até nos outros jogos, eu tive jogos mais nervosos para entrar. Mas jogou, eu estava tranquilo, cabeça boa. Na hora que ele falou, vai aquecer, Lourenço. Eu fui tranquilo. Ele já tinha conversado comigo, eu tinha treinado um dia antes na posição. Fui tranquilo e já sabia o que ia fazer, já. Lourenço, ali na frente, como é que foi? Você está na frente de um paredão chamado Fernando Cássio. Como é que foi para tirar dele aquela bola? E quando a bola surgiu do jeito, você falou, caramba, agora é a hora. Cara, no domínio, eu acabei no momento dominando ela errada, ela pegou na cara dela. Mas ela ficou pronta e ele veio e ele já caiu. Na hora que eu ia entrar, o Croda falou assim, não calma, aquele é bom goleiro, não calma. Eu falei, não, tranquilo, eu estou tranquilo. Logo que saiu o cara a cara, ele já veio caindo. Aí foi o momento zero de eu tirar dele. E na entrevista, na frente de outro paredão? Cara, é complicado, hein? Ficar olhando assim, a gente sem jeito de falar, né? Cara, é o mito do Nolaí aí. Tá certo. Ô, Lourinha, foi complicado dormir aquela noite, cara? Ah, não vinha sono, não. Complicado dormir. As paredão, às 3, 4 horas da manhã, eu estava ligadão ainda, e nada de sono vinha. E que a ficha está demorando a cair, hein? Tá, tá. Demora a cair. E muita gente manda mensagem, aquele treino todo. Fico perdido, hein? A ficha não cai ainda, não. Ô, Lourinha, claro que a comemoração vai continuar, né? Sempre é bom e sempre é importante ter um gol como profissional. Mas agora tem dois jogos importantíssimos. Até terminar o campeonato, o Havaí está mais vivo do que nas últimas rodadas para escapar do rebaixamento. Agora, no jogo contra o Atlético, ressacada lotada, pelo menos é o que todo mundo espera, para um jogo de suma importância que pode colocar o Havaí na última rodada, dependendo apenas de si. Sim, com certeza. Eu acho que o jogo do Palmeiras tem muita importância também, como esse vai ser, muito difícil. A gente sabe da dificuldade que a gente está, então a gente vamos entrar no campo igual entrou contra o Palmeiras, flutando, pelhando, para sair com a vitória. Na hora ali do gol, cara, você comemorou, colocando o dedo para cima como se fosse um agradecimento, meio que veio à tona aquele filme todinho que você passou aqui nessa cara desde que começou até chegar a ser titular? Sim, cara, a gente vem trabalhando forte para esperar a oportunidade e Deus honra, Deus honra quem trabalha forte, quem é honesto dentro de campo, então é só agradecer a Deus mesmo. Ok, show. Obrigado, Nessa. Valeu. Valeu.